Fala atrasada, normal. Vamos fazer coisa bonita hoje? Vamos fazer uma capinha de máquina, conforme é anunciado. E escolhe uns tecidos pra gente fazer, muito lindos. Muito lindos, né? Aí tem, a Fernanda tá falando que meu cabelo tá rolando, porque eu tava achando que tava tão lindo. Vem cá, mãe. Eu tava achando que tá tão lindo meu cabelo. Mano, ele tá rebelde, mãe. É, deixa ele. Meu cabelo sempre foi um problema. Esse é o tecido principal, esse aqui, que é de dois, quatro, seis hexágonos. Bem romântico, né? Aí esse aqui é pra pôr na lateral da máquina e esse aqui é pra fazer o frisinho de arremate. Também usei para forro. Mas, se quiser usar um tecido de forro mais barato, não precisa, porque esses aqui são digitais, né? Aí é o seguinte, eles têm as medidas aqui, o tecido principal é 45 por 70. Então, se você quiser fazer e forrar com ele mesmo, você só precisa de 45 centímetros do próprio tecido, entendeu? Porque você forra com ele mesmo. E o outro tecido da lateral é 21 por 30, você também pode forrar com ele mesmo, economiza, né? Não precisa comprar o tecido novamente, né? Fica desse jeito, né? Aí mais 13 centímetros de tecido para o arremate. Aí não precisa do tecido de forro, né? E precisa de 45 centímetros de manta, assim, R2. É bom fazer na R2, ela pode ser assim, que é mais fina. Mas é R2 porque ela fica encorpadinha, pra ficar sempre bonitinha, parar em pé, né? E eu fiz até uma conta aqui, se você fizer o tecido de forro separado, né? Ela fica 50 reais no tecido digital. Mas se você fizer aqui, o cálculo muda, porque daí o tecido de forro já não tem mais... E muda um pouco o cálculo. Mas se você fizer desse jeito que tá aqui, 45 por 70, dá pra fazer duas capas, né? Às vezes você tem duas máquinas e o tecido da lateral também faz duas capas, né? Ou forra, conforme eu disse, né? Forra com ele mesmo e aí ele rende. Então, o que nós temos que fazer? No tecido principal, pra mim a máquina é 45 por 70. Quer ver como que eu tirei a medida? Eu tirei a medida assim, é simples, olha. Eu medi... Deixa eu sentar aqui, que essa máquina é muito baixa. Eu medi daqui a aqui, né, ó. Fiz uma folguinha e deu 45, tá vendo, ó. Então, a lateral dela, né, a parte horizontal dela aqui é 45. E essa máquina da minha aqui, ela tem essa parte alta, eu ponho aqui, aqui, ó. Pra ela ficar mais... Ah, por exemplo, se você... Essa máquina, ela tem essa mesinha. Mas se ela não tem a mesinha, você coloca ela... Aqui de baixo, né, no chão, no chão da máquina, ó. Dá 70. Você põe no chão lá, no chão aqui dá 70, né? Se a sua máquina tiver isso aqui e você quiser que ela encoste, no caso aqui, se fosse assim, e não tivesse essa aqui que atrapalha, né? Ela iria pra 85, entende? Então, essa medida você tira de acordo com a sua máquina. E essa aqui, de acordo com a sua máquina também, 45, né? Eu uso essa parte aqui e deixo ela batendo aqui e batendo aqui, ó. Então, ela acaba ficando com uns 75, ó, 70, 75, acaba ficando uns 70, né? Mas eu ponho 70 aqui, né? 70, tá vendo, ó. Ela vai bater na mesa, da parte da mesa pra baixo, não tá protegida, né? E dessa medida aqui. Aí você vai tirar ela no tecido principal. No tecido principal e no forno. Corri com essa. Aqui. É a mesma que eu vou... A bola caiu ali. O Big Joe, deixa a bola... Ai, tirou. Ele tirou. Aí eu correi, eu coloquei... Eu fiz um sanduíche, né? Do tecido principal, da manta e do forro. Pra não perder o desenho, eu experimentei quiltar, mas se você quilta aqui por cima, ele estraga um pouco o desenho. E pra fazer também ele todo, valorizando os exágonos, eu ia ficar horas aqui. E eu... O meu negócio, o meu problema aqui hoje em dia tá sendo o tempo, porque tá meio escasso. Aí eu peguei a parte reta do tecido, ó, e fiz uma tela C. A olho mesmo, não risquei nada, eu só peguei, vai de uma reta na outra, ó. Né? Fiz todas. Toda onde tinha lateral, eu lembro que a lateral alterna, né? A hora ela tá nesse desenho, ela tá nesse, né? Eu fiz todos. Né? Achei que ficou tão bonito pra fazer o corpo da margem. Olha como fica encorpadinho com a 100R2, né? Ela fica firme, tá vendo? Isso aqui que eu fiz. Mãe, eu esqueci de te falar que todo mundo já deu boa tarde. Oi, gente! Tudo bom? Dormiram bem, passaram frio, se esquentaram de que jeito? Porque lá em casa, lá em casa a gente vai esquentando do jeito que dá. A Fernanda põe uns 80 cobertor. Eu ponho cachorro. Ela põe cachorro também. A gente vai se esquentando, né? A gente divide os cachorros, né, mãe? É. É dois pra ela, é dois pra mim. Aí é um cachorro quentinho, né? Tá? Então foi isso que eu fiz, ó. Fiz um matelacê, né? Não é um quilting. Né? E agora eu vou fazer a parte lateral. A parte lateral, ela é baseada, ela é baseada num sulfite. Ó. Ela é baseada num sulfite. O papel sulfite. A medida do sulfite é 21 por 30, né? Um pouquinho mais. Então o que eu fiz aqui? 21 por 30. Certo? É a lateral, é o tamanho do sulfite. Aí o que você faz? Você dobra esse sulfite, ó. Você dobra esse sulfite e a redonda. A redonda. Ele aqui, ó. Ó, olho, ó. Tá pronto o seu molde. Esse é um molde muito difícil de fazer. Né? Tá pronto o seu molde. Entendeu? Se a sua máquina for mais alta, né? Você pode deixar ele mais redondo. Né? Se isso aqui for uma lateral boa pra sua máquina, experimenta, né? Coloca na máquina, vê se tá cobrindo. Entendeu? Mas é esse o molde. Certo? É um papel sulfite tirado um cantinho. Né? Dobra, ó. Pra ficar igual os dois lados e tira um cantinho. Moleza. Isso aqui até eu sei fazer. Tá? Só que nós não vamos usar ele agora. No momento, nós vamos aqui no... Ô, Maria Neuza, seja bem-vinda ao chat. Nós vamos aqui nesse tecido, que é o tecido de forro. Que eu tirei e ele dá tudo amassado. Mas eu fui almoçar, por isso que não deu tempo nem de passar o pano. Eu só dei uma adiantadinha. Eu cortei maior, porque como eu vou quiltar, depois eu aplico o molde em cima. Esse 21 por 30 aqui é já terminado, né? Então, é bom deixar mais larguinho, sabe? Pra não perder medida. Se perder medida também, a gente tá tirando medida com bastante folga, vai acabar servindo na máquina. A Edna tá fazendo campanha aqui, mãe, pra galera da Like. Isso mesmo, faz campanha. campanha da Like, porque isso estimula a gente a continuar, né? Oi, Gertinha. Bom que você tá aí. Esquenta, Feroz. Vamos. Aí. Ai, gente, eu tô fazendo reforma lá em casa, que eu vou levar a loja lá pra minha casa. Eu tenho um cômodo lá bem independente da casa, sabe? Mas tá ficando tão bonitinho, vai ficar tão linda a loja lá. Vai mesmo, mãe. Ai, tô chonada. Toda hora eu fico lembrando. Dá até vontade de ficar lá, né? Dá. Só que como tá tudo quebrado, tá sem vidro, tá sem, eu sabe, sem porta, mas tem que dar um vento lá embaixo. Mas entra um vento lá embaixo. A gente nem fica na cozinha, né, mãe? Não, hoje amanheceu ventando, e o vento sobe pela escada, tem uma escada, né? Tem a parte onde tem o salão, né? Aí tem uma escada, e essa escada tá no corredor entre a sala de almoço e a cozinha. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. parecia o morro dos ventos oivantes, aquele... Eu falei, não vou nem tomar café hoje. O que que é isso? Tava tenso mesmo. Porque a cozinha lá de casa sempre foi quentinha, mas como quebrou uma parede, abriu um buraco. Menina de Deus. Olha que pano mais... Olha que pano mais lindo esse aqui. Põe perto, Fê. Põe perto. E o que que eles vão fazer com aquela patinha dos cachorros no cimento? Vai cobrir. Ali vai um mármore. Ali é a soleira. Não vai ficar aquele buraco. Ah. Não, ali não tem a menor importância. Os cachorros já carimbaram lá. Ele fez um... Acertou o piso, né? Pra receber uma soleira. E a pimenta já largou lá. Sei lá quem. Ele já largou lá o digital lá. A Santina perguntou aqui. Vai fechar a loja aí? Não, vou transferir pra lá. Fechar nós não vamos. Vamos continuar, né? Vou transferir pra lá só. Vou sair aqui do centro. Ah, mas a gente tá animada, hein? A gente acha que vai ser muito legal. Ah, eu acho. Vai ser muito bom. Você sabe que esse espaço que eu tenho, que vai ser a loja, antes ele era a minha fábrica de cerâmica. Aqui ficou desativada, abandonei, não quis mais, parei de trabalhar, fui trabalhar com patchwork. mas eu a vida inteira trabalhei, assim, a penso da minha casa, sabe? Sempre trabalhei assim. E criei meus filhos assim, sempre perto, sempre com eles. E nós vamos voltar pra esse lugar aí. E eu acho que vai ser muito bom. A Argentina perguntou se cabe tudo lá em casa. Ah, você não tem noção. Você não tem noção, minha filha. Essa reforma, a maior parte dela foi tirar a máquina de laser de lá, sabe? Porque a máquina de laser, como a gente não usa pra nada, a máquina de laser tava lá, sabe? Então, teve que quebrar pra puxar a máquina pra cá, pra tirar a máquina do meio da loja, né? Pra ficar no meio da loja a máquina de laser, né? Aí, esse quebra-quebra mais é por conta da máquina de laser do que outra coisa. Aí, agora, a máquina tá no lugar, eu tô com medo de ligar ela, eu vou chamar o técnico. Eu tô com medo. Pra eu, hein? Por que que você tá com medo? Ah, aquilo é um choque daqueles que matam, né? Porque 220, tudo, eu que vou chamar o homem lá. Eu que não vou bancar heroína lá, não. Vou chamar o homem lá, falar assim, moço, vê aí pra mim. Querido. Querido, vê aí pra mim, porque eu mesmo, deixa eu ver, se eu fico pequeno. Nossa, tá na raspa, hein? Posso perder um milímetro aqui. Ah, mas acho que vai ser muito bom. Eu tô animada pra gente mudar pra lá, sabia? Eu acho. Eu tô muito animada. Eu tenho o meu ateliê lá, que eu não uso mais o ateliê, ele é dentro da casa, né? Mas eu, faz anos que eu, anos não, mas uns três anos pra cá que eu não uso, né, Fefa? Faz, faz um tempo. Eu trouxe a minha máquina grande pra cá, porque antes eu tinha eu tinha essa Bernina aqui e a grande lá em casa. Aí eu trouxe a grande pra cá e parei de trabalhar em casa. Fiquei só com bordado em casa. Nossa, vai ser muito bom também, né, mãe? Porque sentiu fome e a cozinha tá lá. Sim. Então agora nós estamos mudando pra lá. Eu tô tão animada. Eu também tô. só que antes de ir nós vamos fazer promoções. É verdade. Antes... Eu só vou levar pra lá estoque novo, pedido novo, coisa nova, entendeu? E coisa com a qual eu vou trabalhar porque tem muita coisa que eu não tô mais trabalhando, sabe? Então eu vou fazer uma liquidação boa aqui na loja, né? Inclusive Natal, inclusive Natal eu quero fazer uma... Deixa eu tirar esse excesso aqui. As meninas falando eu sabia que a Fefe ia pensar na comida. Pois é. A Edna perguntou se a gente almoçou hoje. Sim, nós almoçamos. A gente tomou um chope hoje. Eu tomei mouse beer, tô até falando mole. É, minha mãe tomou mouse beer, eu tomei um chope. O Mara, esse tecido no site é só você procurar Viva La Vida, o nome da coleção. Lindo, né? É lindo demais. É lindo. Ele é digital, mas ele vale o preço dele, é lindo demais. Eu vou prender com uns grapinhos aqui e vou fazer um quiltzinho. Tem um monte de gente falando aqui, mãe, de legal nossa mudança lá pra casa. Ah, eu acho que vai ser bom, sabe? Eu criei meus filhos trabalhando em casa porque quando eu, antes de eu ir pra essa casa, eu ficava numa, eu tinha uma outra casa que essa não era minha, era alugada, né? Era uma casa alugada. Eram dois terrenos. Um terreno tinha a casa e o outro terreno tinha um pomarzinho, uma piscina e uma garagem gigantesca que acho que era com as oito carros que eu pus lá a fabriquinha de cerâmica que eu tinha, sabe? E aí, quando eu mudei pra essa casa, ela tinha a mesma característica, né? De ter um bom espaço. Só que eu tive que cobrir porque era um espaço aberto, Era tipo o varal, sabe assim? Quando sobra aquela parte, sobrou, fizeram o varal. Mas era muito grande pra fazer um varal só, né? Aí eu cobri e levei a cerâmica pra lá, sabe? E funcionou muito bem. Aí, quando eu parei com a cerâmica, eu fui pro centro, abri lojinha e tal. Ah, a internet lá em casa é top. Ah, não. Isso funciona. Isso aí funciona. Não funciona. A minha casa funciona. Quer dizer, a gente vai dar um upgrade, né, mãe? A gente vai tentar levar essa pra lá, né? Bom, aí eu vou ver, né, o que a gente... Ó, vou fazer um quiltzinho aqui, quilt livre, tá? Mãe, cuidado aí. Vou fazer um quilt livre aqui na lateral, porque o outro lá já tá feito, né? A capa de máquina, gente, serve pra isso aqui também. É, nas horas magra é cama de cachorro. É o Joy, né? É o Joy. Ele adora essa capa de máquina. É, se vocês... Você fala bem assim, ah, você faz uma capa de máquina, se não der muito certo, dá pra ver a cama de cachorro. É, dá pros cachorros dormirem que rola. É. E eles adoram. Vou fazer um quiltzinho aqui rapidinho. Mas você ficou mole mesmo, mãe? Tô molinha, tô até falando mole. Você tá brincando? Não, mas eu tô lúcida. Mas com aquela cervejinha? Ah, eu sou fraca, não deu nunca. Nossa, mãe, que sensível. Eu tinha que ler, tá, gente? Ah, Dinah, mas agora o meu irmão tá vindo pra Londrina de novo, sabe? Aí ele vai arrumar o microfone pra gente. Ah, sim. Dessa vez ele vai dar um jeito. Coitadinho, porque da outra vez ele até comprou, só que não funcionou. É, o meu irmão ele já tentou dois microfones. Os dois não funcionaram. Dia 16 ele tá aí. Vamos ver se agora a gente dá sorte. Aí ele e Ribeiro falou que você tá com o Iltano você tá boa ainda. Sim, é pra fazer caminho do bêbado. Caminho do bêbado é fácil. Quero ver se eu ia fazer uma costura reta aqui. Ô, beleza, Cristina. A minha mãe já deu as medidas assim, meninas. Depois... 45 e 30 por 21 Eu repito, tá? Deixa eu acabar o quilting eu repito. A Santina falou aqui, fazer quilting com uma cervejinha é melhor. É, nossa, vai que escorreca. Ah, as aulas sempre ficam gravadas. A gente não deleta, não. A Leila tá pedindo pra ver os cachorros de novo. O Big Joe saiu, né? Ele saiu, é. Ele puxa. A Rosa perguntou aqui, mas a Samar está fazendo umas flores junto ao caminho de bêbado? Tô fazendo o caminho do... Tô fazendo aquele labirinto, né? Tem gente que chama de caminho do bêbado, mas o caminho é labirinto. Eu acho que é um labirinto. Esse aqui, ó, que é o que vai na lateral do... O Ricardo falou, começou a fazer barulho no andar de cima como o Joyce mandou. É isso mesmo. Deixa eu pegar o outro. Né, Big Joe? Internet tá chatinha de novo, acredita? É, deu uma caidinha aqui, mas já voltou. Agora já voltou. Rosana, sortuda você que tá chovendo aí, a gente tá precisando de chuva. Oi, Rejane, tô te vendo. Rosângela, é, eu não consigo às vezes ler todas as perguntas. Tem vezes que as meninas me ajudam aqui a responder, porque não é todas que eu consigo ler, que eu tô cuidando da câmera. aí às vezes eu não consigo. Oi, Elisiane, hoje tá ventando muito. Tipo assim, aquela friaca e tal, melhorou. O Rejane, que bom, seja bem-vindo aqui. Não vai ter kit esse. ô Rosa, eu vou filmar bem de perto pra você, pra você conseguir ver o desenho, ó. A capa da máquina, ela dá pra qualquer máquina, mas você tem que medir a sua máquina, né? porque daí... Esse aqui que nós estamos fazendo é um tamanho padrão, normalmente serve. Agora, se você tiver uma máquina que tem lá uma medida inicial, é sempre bom conferir. Eu não tenho como saber agora se as encomendas de vocês foram despachadas, porque eu tô dentro da sala de aula e aqui não tem computador. Então, agora eu realmente não consigo saber. Gente, quem compra no site, quem compra no site, é só ir na sua própria compra. Tem lá, meus pedidos. Acho que fica do lado direito em cima. Meus pedidos. Por lá, você acompanha. O que tá escrito lá é o que nós também sabemos, tá? Se tiver escrito aguardando confirmação de pagamento que ainda não foi pago ou ainda o banco não liberou o pagamento. É, pagamento confirmado em separação de estoque. Tá na fila, puxando fila aqui pra ser embrulhado. Né? Aí fala, pedido enviado. Aí tem um código de rastreamento. Esse código de rastreamento é só ir no correio. Porque daí a gente já não... A gente é responsável, evidentemente, pra você receber. Mas a gente já não participa mais da logística, porque daí já tá na mão do correio. Quanto tempo que o correio leva pra entregar? Minha filha aí é só Deus que sabe porque é um... Né? Apesar que o correio não tem dado motivo pra queixa, né, Fefa? É, ultimamente não. Tirando o preço que não é o melhor do Brasil, ele não tem dado motivo pra queixa. Oi, Leninha, eu tô vendo suas mensagens sim, normal. Então, é simples vocês saberem o que está acontecendo com o pedido de vocês. Vocês mesmos, o site, ele é super fácil de você lidar. Essa é a vantagem de trabalhar com o site, porque você... por ali você consulta o andamento das suas coisas. Quando ele estiver no correio, aí você se informa com o código rastreador, né? Eu vou limpar só essa partinha de baixo aqui e a partinha de baixo do outro e vou colocar o molde. Vixe, esse fim de semana vai ter mulher fazendo capa de máquina, hein, mãe? Pois é. É tão facinho, né? É tão facinho. Até não acho chato se perder só uma aula fazendo capa de máquina, mas pedem tanto. Agora, veja bem. Ah, vamos lá. As medidas e os lances. Essa coleção chama Viva La Vida. Ó, agora que tá todo mundo aqui, o que a gente faz? A medida é 45 por 70 do tecido principal, tá? O tecido da lateral é 21 e 30, que é o equivalente ao tamanho de um papel sulfite, certo? Nós precisamos de 13 centímetros de tecido para o remate, que aqui eu já cortei em duas tiras de 6,5, né? Duas tiras de 6,5. Precisamos de 45 centímetros para o forro e 45 da manta sem R2. Eu gosto da R2 porque ela é bem encorpada pra esse tipo de trabalho. O trabalho fica bem durinho em pé, né? Agora, o que que acontece? esse aqui é a frente da máquina, é a frente da capa. Essa minha, eu por mim, eu vou deixar ela do jeito que está. Mas tem gente que fala da minha máquina, da minha capa, que gosta da minha capa, que não sei o quê. Nada mais é, tá tudo cheio de pedicatório. Essa aqui, nada mais é do que esse tamanho aqui, e esse tamanho aqui, menos essa medida que eu usei aqui. Tá vendo? Eu fiz um bloquinho, um, dois, três, quatro, cinco bloquinhos pra encaixar aqui. Então, é uma tirinha, né? Um bloquinho, uma tirinha, um bloquinho. Você entendeu? Como se fosse, vamos supor que eu fosse fazer aqui, ó, encaixar uma tirinha aqui, né? Encaixa aqui, entendeu? Aí, o enfeite, você pode pôr o que você quiser. Você pode até fazer uma flor e colocar aqui. A gente pode até fazer uma florzinha pra pôr aqui, né? É isso que eu ia te perguntar, se eu ia fazer algum enfeite. Vamos fazer um enfeite depois, né? Tá? Então, eu vou fazer diferente da minha. Vamos pôr um enfeite aqui, acho que vai ficar bacana. Né? Deixa eu guardar isso aqui. A Silvia falou que essa sua capa é linda. É, ela é trabalhosinha, porque isso aqui, ela tá numa revista aí, sabe? Então, você tem que... Mas esse bloquinho é o mesmo que a gente fez no Jardineira. Lembra? É o carretel? Tem lá. Só que menorzinho, né? Deixa eu ver que medida ele tem. Esse tecido é assim mesmo. Nove centímetros, ó. Nove centímetros. Nove por nove o bloquinho. Então, aqui deve ser três, três e três, né? Porque daí ele é o carretel de linha, né? Combina com a máquina, né? Com o tema, né? Entendeu? Mas o enfeite aqui, o enfeite aqui na frente, é o que vocês quiserem, né? Pode ser outro tecido, o que vocês quiserem, certo? Aí, a lateral, ela é um papel... É um tamanho de sulfite que você vai dobrar no meio. Você dobra no meio aqui, ó. O sulfite e tira um cantinho. Então, foi o que eu fiz aqui. Aí, agora aqui, ó. Eu vou colocar ele aqui. Só que ele ficou meio pequeno, né? Não sei o que que eu prontei. Silvana, depois da aula, eu vejo isso pra você, tá? Porque aqui não tem como. Deixa eu ver aqui. O que ela quer? Ah, é coisa do site. É. Ó, agora aqui a gente recorta. É do tamanho, tá? Não precisa deixar mais de postura, nada. Aqui é que ficou meio curto. Vamos ver o que que vai dar lá na outra depois. Você vai arriscar, mãe? O quê? Você falou que ficou meio curto? Eu não tô fazendo pra máquina nenhuma isso aqui. Ah, é verdade. Você tá fazendo pro Joy, né? Eu vou dar pra ele. Vou dar pra ele. Não, eu vou... Depois você sabe que eu acho que eu vou soltear essa capa. Vamos ver. Uh, sério? É. Como é que a gente podia fazer? Pra sortear a capa? É, pra sortear aqui. Impossível, né? Porque não tem lista de nome, né? Ah, dá pra gente fazer um sorteio pelo Instagram. Então vamos fazer. Então tá. Então a gente vai sortear essa capa de máquina. Só pra quem curtiu a live. Se eu souber que não curtiu... Então a gente sorteia. Só pra quem curtiu a live. Elaine, você não veio aqui essa semana de novo e eu vou ver se os sobrinhos... Ah, Osana, já curti todas. Eu acho que eu, na hora de cortar o tecido... Ah, sei lá o que que eu fiz. Ficou um pouco mais curta. Mas não tem importância. Ah, é porque eu acho que eu... Não, sei lá o que que eu fiz. Ficou um pouco mais curta. Em vez dela ficar com 30... Ficou com 28. Acontece, né, filha, a gente fazendo as bobagens, né? Afinal de contas, somos normais, né? Aí esse aqui... Vamos ver se ele tá com o mesmo tamanho. Também, ó. Sei que é a burrada que eu fiz na hora de medir. A Bete, oba, o coração bateu forte agora. É, eu vou sortear essa porque eu não tenho mesmo serventia pra essa capa, né? Eu tô ensinando, aí depois eu fico com... A gente vai fazer o sorteio no Instagram. Quem segue a gente lá é louca por pano. L-O-C-A por pano. É verdade, né? A Elisiane... O que que tem que fazer lá pra participar? Tem que ter um jeito lá, não tem uns negócios o que tem que fazer? A Elisiane assistindo e brodericando. Ela quer sair da turma do fundão. Ela vai pra turma das caixinhas. Você vai me abandonar? A gente... Eu acho que pelo Instagram tem site, sabia, mãe, que sorteia? Quer dizer, nós vamos fazer o sorteio, tá? Vou informar como é que é. Né? Nós vamos fazer assim. Nós vamos postar lá, né? Não sei como é que... Vou me informar como é que é, mas vou sortear assim, tá? Tudo já tá prometido. Mas só pra quem curtiu aqui. Se eu souber que tá entrando lá e não curtiu aqui... Você vai fazer uma visita de madrugada, né? É, eu vou lá. Eu falo, ó, você que tá querendo participar aqui, mas não curtiu lá, vai lá curtir primeiro. Volta lá. A Sandra Camargo falou aqui, ó, pra curtir, seguir a página no Instagram e indicar amigos. É. Então, mas o sorteio em si, como é que faz, será? É em site, mãe. É por site. Você pega a publicação... É aplicativo? A Rogéria falou aqui, ó... Fernanda, pergunte a Kimi, filha da Muriel. Ela faz sorteios. Ah, vou perguntar. É, eu converso. Eu sempre falo com a Kimi, facinho. É. Ó, aqui, ele tá bem quadradão. Entendeu? Dá pra fazer mais redondo, entendeu? Quanto mais quadrado, mais medida tem. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Aí tá curto, tá vendo? Vou tirar um pouco, vou diminuir. A Mariana perguntou se o Joy pode participar do sorteio, mãe. Não! Não, aí não. O Big Joy, pra ele dormir na capa. Não. Eu já deixo ele usar a minha. Ó, deu uma afundada aqui. Vamos ver se gasta menos pano, entendeu? Né? Essa aqui é a olho mesmo que faz, tá, gente? É, esses aqui... É, é o método... É o método... Samarzal. É, método empírico, né? Você... É pura experiência. É, esses... É que eu vi alguém reclamando que você não tava mais dando molde, mas é que tem coisa que não tem como ter o molde, entendeu? O que é que eu não tô dando molde? Do que é que eu não dei? Acho que quando você faz assim por medida, sabe? Ah, bom, aí eu não vou lá, não vou mesmo. Tô dando aqui? Né? E aqui é uma coisa que a pessoa aprender. Porque, veja bem, gente, a gente tem que raciocinar na vida, porque pensar um pouco não... Só ajuda, né? Ô, Clarice, a gente já tá colocando vocês no grupo de Natal, tá? Pode ficar tranquila. Pra olhinha de segunda. É, já tem solicitação lá, né? Já. Eu já tô organizando lá. Você já começou a pôr pra dentro? Já. Já. Agora você vai ter que parar de falar besteira lá, mãe. Já tem aluna. Já tem aluna? Já. A Rogéria perguntou, Samar, fica feio se acrescentar uma barrinha com prega na barra? Barrinha com prega? Como assim? Uma sainha? Você diz aqui um babadinho? Eu acho que fica linda. Depende. Mas eu acho que fica bom. Pôr uma sainha nela? É. Ah, porque eu não tive essa ideia, hein? Gostei. Põe agora. Não dá? Dá. Dá? É. O nome no Instagram é louca com K por pano. Tudo junto. Dá pra pôr, sim. Dá pra colocar uma rendinha e um babadinho. Igual a gente faz pano de prato, né? Aqui, ó. Fica ótimo. Pode sim. Eu tô fazendo bem básico. Né? Vamos ver aqui agora. As meninas se animaram. Todo mundo quer ganhar o sorteio. É, ficou bonita, né? Não, agora deu. Ô, Eliane, a gente ainda vai postar no Instagram. Ainda não tá lá, não. Então, agora aqui é o seguinte. A gente acha o meio, né? Acha o meio aqui. O que será sorteado? Um jantar com a minha mãe, Cida? Não, é essa capa aqui, ó. Tô brincando, essa capa de máquina. Essa aqui. Acha o meio, tá? E aí, você pega essa tirinha aqui. Que é aquele 13 centímetros. 13 centímetros de tecido para o arremate. Corta ele bem no meio, né? Ele dá 6,5. Certo? Né? Aí você vai tirar aqui. A Cida. E eu ia amar o jantar também. Obrigada, querida. Deixa eu passar aí. A Rogéria, ela acabou de comentar no Instagram da loja, na foto da cesta de pão que a gente postou e escreveu, eu fico uma. Esse fico é demais. Você que inventou isso, né, mano? Fui eu? É, onde você arrumou essa porcaria de falar desse jeito? Ai. Alguém que falou. É quando você não me dá de comer que eu começo a pensar. Gente, ontem nós contamos da neta da Cida, né? Que ela falou que ela queria economizar dinheiro para comprar de comer, né? E aí, ontem, ela perguntou para a Cida, você já pagou o imposto? Mas eu explico por quê. Porque ela foi na prefeitura e na prefeitura tem uma corujinha. E ela estava doida para ir lá ver a corujinha, né? E a Cida tinha ido na prefeitura, acho que para parcelar lá o imposto. E ela pegou e queria ir ver a coruja, mas não queria dizer que era isso que ela queria, né? Aí ela falou, você já pagou o imposto? Como é que pode uma fedelha daquela? Nem três anos ela tem. É. Você já pagou o imposto? Aí a Cida falou, por que você quer pagar o imposto? Ó, dobra no meio. Dobra no meio e coloca aqui. Isso aqui, ó, é bem esticado, sabe? Ô, Betinha, que bom que você já está lá. É bem esticado, porque mesmo que você põe esticado, você troça, acaba sempre babadando. A Sandra faria babô no tecido. Bonito, né? Então, aqui. Aí, aqui no meio, a gente começa a colocar... É, o sorteio do Instagram, Rosângela, a gente ainda vai fazer. Aí, provavelmente, a gente vai postar uma foto da minha mãe com a capa. É. E, sei lá, falar para vocês curtirem, marcar uma amiga. Acho que é assim, sorteio, né? Você pede para marcar alguém, né? É, se marcar alguém e a pessoa curtir lá, para nós é melhor, né? A gente vai aumentar o número de seguidores. Mas, é, eu estou dando, porque eu estou dando de coração, tá? Não é... É, não é para nada, né? Eu fiquei... Eu me dei uma sensação boa de dar. Não é para ganhar seguidores. Te deu uma sensação boa de dar? De dar a máquina. Eu me dei uma vontade. Ah, foi a cerveja. É, porque... Eu sou potecido. Me deixou molinha. Se você começar a beber, mãe, antes... Nossa senhora, eu vou para a falência. Se você começar a beber todo dia antes das aulas, a gente está ferrada. Se a coisa só dá tudo. E ainda pagar o correio. Gente, é essa campainha tocando, mãe. Quem que pode estar incomodando a hora dessa? Meu Deus do céu. Só pode ser pedinte. Ah, deve ser. Deve ser, porque... Todo mundo sabe que está fechado. Big Joe já foi lá. A Patrícia falou. Pessoal, vamos enviar um engradado de cerveja para ela. Elas estão tudo mandando você beber, mãe. Todos os sábados. Você me deu uma sensação boa, sabe? Quando você faz um negócio assim que te deixa bem? Foi o que aconteceu. Então, vou dar a marca. Estou de máquina. Mãe, eu tenho outra opção de um negócio que vai te deixar bem. Você passar uma grana no meu Pix. Vai te deixar bem, não vai? Vai. Vai me deixar muito bem. A Marlene, vamos dar cerveja para a Samar em todas as aulas. Mãozibir, tá? A Rosângela falou que me viu no Instagram com você e que me achou linda. Essa branquinha, ela é linda mesmo. É que Rosângela... Ela pega aquela boca igual a da Angelina Jolie, que o povo baba em cima. Todo mundo quer ter, todo mundo fica brincando coisa aí para ter. Ela nasceu assim. Eu nascei assim. Ela nascei assim. Essa história do nascei é do meu filho, do Felipe. O Felipe sempre teve muita personalidade, sabe? Sempre teve. E ele é todo cheio de brilhos. Do jeito dele as coisas, né? E ele, quando era pequenininho, eu mãe de primeira viagem, né? A gente não sabe direito, né? Então, eu queria modelar ele do jeito que eu achava que tinha que ser. E ele não queria muito fazer daquele jeito, do jeito que eu achava. Não queria muito. Vou fazer uma continha de chegar aqui. Não queria muito, entendeu? Aí, um dia, ele encheu bem o saco. Falou assim. Ele era pequenininho. Ele era uns três anos. Mãe, cada um é cada um. Eu nascei assim. Aí, pegou, né? Foi uma engraçada. Eu nascei assim, filósofa. A Márcia falou, a Fer tá com o corpo de mocinha. É, a Fer tá... É mocinha mesmo. A Fer tá super bem. Ô, Márcia, o Instagram é louca com K. L-O-K-A. Por pano. Tudo junto. Quinhentos alfinetes, tá? Pra fazer a curva. Essa parte de cima aqui é um porre de fazer. Mas, quinhentos alfinetes pra fazer a curva. E quem é inteligente, coloca a tira na parte fácil, né? Porque eu já vi gente colocar a tira na parte mais difícil, né? A gente põe a tira dobrada na parte fácil, depois arremata pra lá, né? E aqui, o outro lado também, vamos achar o meio. É, mãe, você tinha que tomar uma Malzebir mesmo, né? Agora você tá sem comer doce, que você tá de dieta. Ai, meu Deus do céu. Me lembra. Eu tô com abstinência, sinceramente. Tô falando sério. Você tá falando sério, mãe? Tô falando sério. Eu penso nisso o dia inteiro, tô até delirando já de vontade de comer um doce. Nossa, sério? Delirando. Você colocou uma meta de você ficar uns dias sem comer? Não, eu coloco uma meta de emagrecer, porque eu tomo a baleácea, então eu preciso emagrecer. Então é vergonha, não serve mais nada, minhas roupas não servem mais. Nossa. Tudo pulando, uns peitão, nossa senhora. A pessoa que tem muito seio, você engorda aquele negócio que parece que dobra de tamanho, né? É, no meu caso eu não preciso engordar, né? Ele já dobra. Então, mas se você engordar, você vai ver só como é que é bom. Por isso que não dá pra engordar. Isso começa a sair pro baixo do braço, assim, sabe? Nossa senhora. Tô com vontade de ir no médico, falar assim, pega uma pá, assim, uma colcha e dá umas tiradas, assim, sabe? Dá umas tiradas. Nossa, eu não entendo, sabia, mãe? Como que mulher coloca silicone? Eu também não entendo. Eu não entendo. Eu também não entendo. Porque se eu pudesse escolher, eu ia ter peitinho instalado de ovo frito, sabia? Quando eu era garota, mocinha, que eu era muito magra, eu usava um sutiãzinho 42, durinho. Quer dizer, não usava sutiã, né? Porque era durinho, pequeno, não atrapalhava. Eu nunca usei sutiã na vida. Aí vai passando o tempo, o negócio vai engordando e o seio começa a aumentar. Acho que nunca para de crescer. É igual o nariz. Nunca para de crescer. Orelha também, né? É. E agora, menina, tem um seio enorme. Nossa, nem fale, eu estou sofrendo com o meu... Eu não entorno mais de bruxo, não dá. Mãe, você acredita que tem um alongamento que o Gilmar me passa, que eu tenho que ficar de bruxo, né? Na caminha e fazer uma girada, eu não consigo fazer porque está me machucando. Ah, machuca, não consegue, dói pra caramba. Gente, eu não colocaria silicone por nada. É, eu acho maluquice também. Eu queria era um... É sério mesmo, mãe. Eu, se eu pudesse escolher, eu teria um peito de ovo estalado. Não, também não. Mas uma coisa normal, né? Porque o peito estalado também a barriga pula, né? Então, tem que ser o tamanho da barriga assim, porque senão a barriga pula. Não pensei nisso. É, a pessoa que tem pouco seio e fica barriguda, a barriga fica pra frente assim. Nossa, é verdade. É, o que disfarça a minha barriga é porque eu tenho muito seio. É o que disfarça bichinha. É verdade. Ó, gente, 500 alfinetes, tá? Vai fazendo a curvinha. A Diná falou, eu não passei na fila dos seios. Filha, vai andar bem. Não serve pra nada. É, então, isso que eu penso, mãe. Tipo, eu não quero ter filho, né? Tipo, eu... Mas mesmo que tiver, você não precisa amamentar. É, você não precisa amamentar se não quiser. Então, tipo assim, o que eu faço com eles? Nada. Eu vou pular a corda, bate na testa, volta pra barriga. Esse negócio de amamentar é o seguinte. É a campanha, eu acho muito certa, inclusive. O governo faz, porque na amamentação, você protege seu filho, né? Porque tudo que de imunidade que a mãe tem, passa pro filho. Mas isso é mais assim pra gente que não vai vacinar os filhos, entendeu? Só a pessoa que é mais esclarecida, ah, não vai pular uma vacina, concorda? Então, não tem tanta necessidade assim, amamentação. A Vanderlane, nossa, Fê, seios gigantes. Não, não são gigantes, são bem bonitos o seio dela, só que são... É durinho, o peito dela é bonito, só que é grande mesmo, né? É, me irrita, porque eu gosto muito de fazer... É, mas não é enorme. Eu já vi cada... É que eu gosto de fazer muita atividade física, né? Aí me incomoda, sabe? Porque eu tenho que usar aquele stop gigante, que aperta bem. A Rosa e a Edna me chamaram de exagerada. É, ela é bem exagerada. Toda vez que ela tem uma coisa que ela não gosta, ela finge que é... Ela tá em desgraça. Ela tá em desgraça com a daquilo. Bom, agora vamos costurar ele, tá? Aqui. Um lado e o outro. Rapidinho. Eu vou dar aqui pra internet não cair. É, dá um zoom aí. Deixa eu rodar aqui pra... Essa aqui é a parte chata do... Por que a parte chata, mãe? Porque costurar na curva ali nem sempre dá muito certo, né? Mas nada que a gente não consiga. A Sandra Faria falou que ela gostou de amamentar. Então, tem gente que adora. A minha mãe não gostou. Eu dei de mamar pro Felipe um mês. Deus me perdoe nunca mais. Odiei. Um mês. Foi o limite que eu suportei. Depois eu falei, ah, não. Deixa que eu não quero mais. A Elisiane falou que além de Coca-Cola vai ter que te dar umas cervejas também, mãe. É. Pra despertar no lado bom, né? A minha mãe não gostou de amamentar não, Yolanda. Uma madeirinha cedada, um minuto que a criança toma, olha que beleza. Aí, mamãe, tá assim com aquele negócio, espinha. E não dá certo. E você tá dando um peito, o outro jorra. Nossa Senhora. É, gente. Mas vocês têm que considerar também que provavelmente os filhos de vocês, né? Quem gostou de amamentar, eles deviam ser mais normal. Porque eu, o jeito que eu como, coitada da minha mãe. Minha mãe não ia ter mais peito. Mas, às vezes, também, eu acho assim, mas tem gente que gosta mesmo de amamentar. Sempre amamentou os filhos e tudo, né? E tem gente que não consegue falar que não gosta, entendeu? Porque todo mundo vai achar que ela é uma aberração de falar, né? Eu falo mesmo. É, minha mãe me dava mamadeira até de madrugada, né, mãe? Não, não sei. Nunca faltou nada, Júlio. Nada. Big Joy. É. Você tá nervoso. É a Holly. Ah, é? É. Ela tá brava porque o Joy tá avançando no banco. Você vê como é que cachorro, até cachorro é assim, né? A Fefa hoje comprou uma centopeia pra cada um de presente. Os filhos dela. O Big Joy pegou a centopeia dele, trouxe dois, quinze pedaços. A da Rora tá lá inteirinha. É, cachorro, eles são muito diferentes, né? É, igual a gente, né? Cada um tem o temperamento, cada um, né? Pegou a dele, foi... Moeu-se, eu tô bem. A Marli Lindem tá aqui, mãe, nossa amiga. Ó, querida. Ela falou que na próxima feira vai levar uns doces feitos por ela. Quero ver vocês recusarem. Não vamos. Não vamos. A Marli... Você tá de Matatau aí, Marli? Já chegou tudo? A Marli é nossa amigona. Ela é do Rio Grande do Sul. Já chegou tudo aí na loja? Ela é Rio Grande ou só, Catarina? Rio Grande do Sul. Rio Grande, né? É. O povoca, o povo de Londrina, o povo de Londrina, o povo de Londrina, o povoca, é cheba, né? É, o povoca, o sombra, tá ali, ainda com o bebê daçoe. Sempre. O povoca! O povoca! O povoca! O povoca! O povoca! O povoca! A Marli falou, mãe, que a filha dela, Karina, não perde uma live nossa. Acha vocês muito divertidas. Ô, Rosângela, meu irmão mora em Brasília. Piticos, vem cá, vem. Costuramos. Vem aqui com a mamãe. O que aconteceu? Por que vocês estão brigando? O que aconteceu? Conta. Começou, mãe. O que você quer, Joy? O que você quer? O que você quer, Big Joy? Você está se sentindo rejeitado? É. Você falou na centopeia que eles ganharam. Tem um pedaço de centopeia no seu pé, mãe. Agora aqui é só virar para o lado de cá e fechar com o portinho invisível. Tá vendo? Aí fica arrematadinha. Não precisa nem alfinetar, viu gente? É só ir fechando. Aqui. Eu estou alfinetando só para deixar ela com cara de pronta. Ela cobre tudo aqui, ó. Fica arrematadinha. O tecido de estrelinhas, eu estou praticamente implorando para o meu irmão colocar. Vou ver se ele coloca hoje à noite. Hoje ele vai. A Josélia falou aqui. Eu admiro muito vocês. Vocês são muito unidos. Vocês não brigam, não? Ô. É raro também. De vez em quando. Ô, Josélia. Mas as brigas aqui é fácil de resolver. A hora que ela começa, eu falo. Olha o asilo. Aí ela para. Ai, que mentira. Eu tenho medo disso mesmo. Eu tenho medo disso mesmo. Eu tenho medo disso mesmo. Ó, aqui é o seguinte. É... Tá vendo, ó? Como fica arrematadinho? Né? Só passar o... O pontinho, né? Agora aqui é o seguinte. É... O que eu ia falar? Nós vamos dobrar aqui. Isso aqui, ó. Se tiver arrematado, tá vendo que ele tá... Ele tá em relevo, né? Nós vamos colocar a tira de baixo. Então, eu tenho que tá com essa dobrada, né? Arrematada, dobrada e virada pra dentro. E virada pra dentro aqui. Isso é importante. A outra também. Eu arremato e viro pra dentro. Porque quando eu passar a outra tira, ela vai passar aqui por cima dessa. Você entendeu? Se eu não prestar atenção nesse detalhe, ela pode sair uma pra dentro e uma pra fora. Aí fica aquele troço torto. Entendeu? Então, isso é importante. Fazer esse detalhe aqui. Tanto nessa, quanto nessa. Né? Você escolhe pra que lado você quer virar. Entendeu? Eu gosto mais de virar pra cá, né? E fazer isso nos dois lados. Eu dobro aqui. Tirar essa linha que está me estrovando. Pois é, Edna. Hoje ele matou. Gente, por falar em aleitamento materno. A Cida, que trabalha aqui comigo, ela tem umas histórias também, sabe? A filha dela, quando teve neném, tava dando mamá pra filhinha e um sobrinho tava olhando. E aí ela falou assim, e disse que ele era guloso. O moleque comia de tudo, comia até caco de telha. Um menino guloso, sabe? E aí ela olhou pra ele assim, ele olhando com a cara de quem tava gostando, né? Ela falou, você quer experimentar? Ele falou, quero. Aí ela pegou e tirou um pouquinho e pôs no copo, né? Aí ele falou assim, mas você só tem esse sabor? Guloso, né? Você só tem esse sabor e ele gostou, ele queria mais. Um pouquinho de chocolate fica melhor ainda. Agora aqui, nós vamos fazer o seguinte. Eu não sei qual que é o tamanho dessa volta aqui, né? Nossa, mas tá ficando linda, hein, mãe? Bonita, nem precisa de nada pra ficar linda, porque o pano já é maravilhoso, né? Isso que eu pensei, é fácil fazer com esse pano, né? É, aqui vai dar assim. Ó, aí o que nós fazemos? O arremate, eu não deixo aquele pedaço e faço aquele arremate, entendeu? Porque, ô Deus que me perdoe, né? Sabe um que você deixa? Você começa, solta um rabo, aí começa daqui pra frente, aí depois vem e trança ele. Olha como é que eu faço. Eu sou da lei do menor esforço, eu dobro aqui, eu dobro aqui e dobro aqui, tá? Esse é o primeiro. Eu vou colocar ele bem aqui. Vou colocar ele bem aqui, ó. Certo? Entendeu? E vou começar a costurar. Aqui a volta toda, eu vou dobrar aqui, né? Tô dobrando e costurando a volta toda, tá? Quando eu chegar lá, eu pego e corto e faço a mesma coisa do lado de cá. Depois eu fecho com o pontinho invisível, entendeu? Na hora que eu vou arrematar com o pontinho invisível, eu fecho esse aqui. Se ficar muito bom, nem isso eu faço, porque às vezes nem precisa. Entendeu? Porque eu não gosto muito desse negócio. Ah, e a técnica, fazer isso, a técnica, fazer aquilo. Eu faço o meu jeito samarzal de fazer as coisas, porque eu gosto de simplificar. Eu acho que eu uso a inteligência pra facilitar pra mim. Sabe aquele que deixam... Ah, não vou fazer. Então, vocês... Vou mostrar o jeito samarzal aqui. Sem técnica. É. Técnica minha. Que dá muito certo que funciona. É. É o que interessa. Márcia, o nome dessa coleção é Viva La Vida. É absolutamente linda. É linda, é. Mas fabricante, geralmente, a gente não fala. Ah, sim. O fabricante ou não? É, o fabricante a gente não... Eu só falo aqui na loja, porque inclusive está na orelha. Mas eu não faço propaganda de ser ou ninguém, porque ninguém põe azeitona na minha empada, sabe? E como também tem muito inimigo que assiste, pra depois não ir lá comprar, entendeu? Põe na loja dele e vender nas minhas costas. De Londrina. Fora daqui não vejo problema. Entendeu? É... Deixa eu ver. A Dalva perguntou... Fer, é duplo esse arremate da barra? Sim, duplo. Sim. Seis e meio dobrado no meio. Seis e meio. Seis e meio mais fácil. E a Cristina pediu pra te perguntar como você rasga o tecido, no comprimento ou na largura? De atravessado. Porque eu rasguei uma faixa de um certo tecido de uma marca e não saiu correto. Não, não sai de... Não, pera lá. Isso é outra conversa. Como assim não saiu correto? Não saiu de acordo com o desenho? Não vai sair nunca. Principalmente se for xadrez. Não vai sair nunca. Agora... Eu explico. O tecido é o seguinte. Tem a trama e a urdidura. Certo? Né? A trama e a urdidura. Quando é fio tinto, que você pode ver que é mais caro, a trama vai de uma cor, a urdidura vai de outra, eles vão trocando, vai formando aqueles xadrezes de fio tinto. Se você rasgar no fio, ele vai ficar absolutamente perfeito. Agora, tecido que tem uma impressão, é... São cilindros que soltam tinta em cima de um tecido que tá esticado, entendeu? Não vai bater. Não vai bater. Por exemplo, esse aqui. Esses daqui, ó. Se você não puser ele, se você não alinhar ele, na hora que você rasgar, ele pode sair assim. Entende? Pode sair reto, pode sair assim. É a estampa que tá errada, não é o fio do tecido. Entende? E esse tem no site, sim, Sandra. É a estampa que é errada, entendeu? E não tem como controlar. O fabricante não tem como controlar. E a Rosângela quer saber se você molha os tecidos. Nem morta. Nem morta. Nem morta. Eu não molho nada. Quem ganhar a capa de máquina e falar que encolheu, não vem não, hein? Não vem não. Não tá... Não vá molhar, manda lavar seco. Tá com perfuminho. É, manda lavar seco. O certo é molhar, viu, querida? Tô brincando. O certo é molhar. É que hoje em dia, hoje em dia a maioria dos tecidos já é pré-encolhido. Principalmente os digitais. Sabe? Já é pré-encolhido. Então, não precisa ficar molhando mais. Antigamente a gente molhava porque ele diminuía 10%, né? E a maioria soltava muita tinta. Agora, o tecido que solta muita tinta, a pessoa fala... Ai, mas aí você põe no sal, põe no sei o que. Não. Ele para de soltar tinta naquela lavagem. Porque na próxima lavagem ele vai soltar também. Entendeu? Então, o tecido que solta tinta, ele vai soltar a tinta a vida inteira. Ah, esses tecidos são lindos, né? Ó, a minha mãe é... Tem umas coisas que às vezes você fala, nossa, ela deve fazer certinho. Não. Ok. Tipo assim, a Samara deve lavar tudo, né? Não. Eu já falei que eu não sou caixinhas. Eu não sou. Eu não sou. Eu sou boa com ideias, né? Eu sou boa para ter ideia, mas... No mais, eu sou normal. Bem normal. O nome dessa coleção é Viva La Vida. Ó, agora aqui ó, é aquele negócio, né? Você tá vendo aqui? Onde ele tá? Ó, aqui o tecido, onde ele tá? Você faz. Você vai lá, coloca aqui igual ele, né? E corta aqui com uma folga, entendeu? Corta aqui com uma folga. Corta aqui com uma folga. E aí você dobra. Arremata, ó. Ele fica arrematadinho. Mãe, o seu plano era terminar a aula e ir para casa? Porque eu acho que eu preciso ficar um pouco mais hoje. Não podemos ficar, porque daí eu termino as coisas que eu tenho que terminar também. É, eu preciso ficar um pouco mais na loja hoje, porque tem uns pendências. Ó, tá vendo? Ele fica ali beijando, né? Ó, tá vendo? Arrematadinho e beijando. É um pouquinho invisível nele. Entendeu? Acabou uma máquina. Acabou uma faca. Né? Vamos pôr uma flor nela. Você vai colocar uma flor? Vamos. Vamos. Vamos pôr uma flor. Aqui. Sobrou um ressaltozinho. Cadê o lixo? E aqui, ó, é só virar para o lado de dentro, né? E sair arrematando, tá vendo? Que coisa fácil. É rápido mesmo, né? É fácil de fazer. Para quem quer fazer para vender, né? É só inventar um troço aí para incrementar. Aí, tá vendo aqui? Tá beijando, ó. Quando você for arrematar, você fecha aqui com um pontinho invisível e põe para trás, ó. Ou então arremata e depois fecha com um pontinho invisível. Tá vendo? Não tem aquele negócio que fica enchendo o saco. A Bernarda falou aqui. O jeitão samar é excelente. Os termos técnicos... São ótimos, né? Sim. São um custo para decorar. Agora, só siga o jeitão samar. Muito obrigada. É. Jeitão samarzal. É. Fazer as coisas, ó. Tá vendo? Olha que bonita. Vamos ponhar aqui. Ponha. Vamos ponhar aqui. Olha que toque. Nossa, ficou lindo, hein? Ó. Lateral. Né? Aí, se a pessoa quer pôr um bolsão aqui na frente, pode pôr. Só que eu acho que o negócio de bolso de máquina é bobagem. Ele não usa. Mas é para proteger a sua máquina mesmo, né? Olha. Né? Eu vou pôr uma flor aqui. Vou inventar uma flor. Você vai desenhar agora? Vou. Então, tá. Vou fazer. É. Acho que as meninas não ligam de assistir, né, meninas? Vou fazer com esse tecido aqui. Vou fazer com esse. Vou fazer uma flor. Vou fazer uma flor. Eu gostei da ideia. A Luciana já falou aqui que não liga de assistir. A Rosemara também. Vamos ver aqui. Você viu, mãe, que meu casaco caiu no chão. Ele deitou. Não sei se isso aqui dá. Vamos ver. Se não der, eu ponho mais flor. Vou aproveitar essa tira aqui. A Sandra Camargo. Claro que não. Manda flor. Olha, aqui é o seguinte. Tem várias flores e flores, né? Vou fazer uma aqui. Aqui é o seguinte, olha. A pessoa que perguntou o negócio de rasgar, a gente rasga aqui, ó. Na orelha, até na outra orelha. Não é no comprimento, tá? É na largura do tecido aqui. Dá um pique na orelha e rasga. Entendeu? Mas não espere que o tecido vai, a estampa vai ficar reta no fio, né? Mas pra trabalhar, o certo é trabalhar no fio. Então, eu prefiro. Isso daí, inclusive, há controvérsias. Tem gente que vai pela orelha, tem gente que vai pelo fio. Eu pergunto pra você, inteligentemente, qual é o certo? O fio ou a orelha? Eu acho que é o fio, né? Porque é onde vai tramando, né? A lateral não pode ser a guia do tecido. Né? Mas há controvérsias. Eu não sei se isso aqui é suficiente para fazer uma flor. A Clé falou, mãe, que você, se quiser, pode desenhar um jardim inteiro que ela assiste. Não sei se vai ficar pobre. A Mara, eu só rasgo faz 30 anos. Mas não é. Tá pequeno. Deixa eu cortar um pedaço. Isso aqui não vai dar. O Dagmar, beleza. Você me chama no zap. Vou pegar esse tamanho aqui, que acho que este tamanho aqui vai dar. E por falar em rasgar, vamos proceder. Vou tirar essa medida, porque vai que a flor fica boa, aí a gente já sabe uma medida legal, né? Onze. Cinquenta. Nadal, hoje só sai quando vocês desligarem. Quanto que ficou? Onze por noventa. Onze por noventa. Tá? Uma medida aleatória aqui, que eu não estou vendo se vai dar certo, mas eu acho que vai. Ô Sandra, naquele nosso esquema lá, né? A Mara falou, é uma delícia rasgar. Sim. O nosso pano se presta a isso. Por exemplo, veja bem. Há uma diferença entre o americano e o brasileiro, o pano brasileiro, o pano americano, tudo isso. O pano americano, você rasga, ele vem até aqui na metade assim, ó. Ele perde meio centímetro, tudo embabadado, esbranquiçado. O nosso, esse parte embabadadinha aqui, é tão pequenininha que você dá uma afilada assim e você tira ele. Entendeu? Não dá meio milímetro que você perde, sabe? Se você quiser que fique reto para trabalhar, né? É diferente do pano americano. Então, americanos, tudo deles é no cortador. O nosso, não. A gente tem que entender as diferenças. Sabe? A pessoa faz o curso com a americana e vem com aquela regra. Fala, ai, só serve desse jeito. Peraí, só serve desse jeito que a outra falou? Não, peraí, eu quero ver se serve mesmo. Entendeu? Aí, eu vou lá e faço meus métodos do Samarzal de fazer as coisas que dá muito certo. Entendeu? Eu não fico aí. Fala assim, mãe, ninguém manda em mim? Ninguém manda em mim, muito menos americano, que nem mora aqui e não sabe nem falar português. E ainda usa íntes. Não sabe nem que o sistema métrico é universal, que todo mundo usa o sistema métrico e eles estão lá naquele atraso de usar polegada. Aquilo é atraso de vida, usar polegada. É cor de gente atrasada. Aí eles ficam de sistema métrico é universal. É o que o brasileiro usa, é o sistema nosso métrico, é universal, o melhor que tem. Todo mundo usa. Sim, o mundo inteiro. Menos inglês, americano e acho que talvez australiano, não sei. Não, australiano usa também. Usa também o sistema métrico, né? Usa, usa. É, então eu fico lá no tempo do Dom João Charuto, entendeu? O, né, atrasado. Aqui eu vou pôr uma flor, mas talvez duas. Você já percebeu, mãe, às vezes você vai procurar coisa de altura, né? E que nem eu quando eu acho assim, né, algum loiro bonito, eu procuro a altura dele no Google, né? E daí só site americano que dá fit. Todos os sites do mundo dá metro. Sim. Todos. Coisa atrasada. Coisa atrasada. Aí a pessoa fala assim, não, eu só faço projeto em polegadas. Filha, falta de alguma informação na cabeça, sabe o quê? Você tá lá na idade da pedra ainda. Você sabe de onde que veio a origem da polegada? Ó, mãe, que legal, a Elisa Maria de Oliveira. Estou seguindo a Samar há uns dois meses. Gosto muito de vocês, tenho 81 anos. A polegada é o seguinte, não existia um sistema organizado de medidas. Aí um rei da Inglaterra, não sei qual era, não me lembro o nome. Ele baseou tudo nas medidas do corpo dele. Então a polegada é a medida do dedo dele. É a distância da raiz da unha até a ponta do dedo. Da raiz da unha dele até a ponta do dedo. A polegada. Sabe? Era tudo assim, né? Os pés eram o tamanho do pé dele. Sabe? E isso foi superado por um sistema métrico universal, né? Que é feito em cânones rígidos, né? E não a unha do dedão do cara que, entendeu? Que pode ter qualquer tamanho. Pode ter frieira, né mãe? É, enquanto a unha é comprida. Né? Então... E o povo acha que o polegada é um troço chique. Não é não. É fora de moda. É obsoleto. Totalmente. Ó, o que eu fiz? Eu aumentei no máximo pra gente franzir, tá? A Betinha pediu pra eu filmar... Tá? É... Vou filmar aqui a folha pra você, tá? Vou cortar aqui, ó. Até perto do onde eu costurei. Tá? Vários. Vários cortes. Pode? Pode colocar? Tá. Pode ser mais firme, mais largo, tá? Vai cortando em tirinhas. Vamos ver se vai dar essa flor. Nossa, eu levei um susto. Eu pensei que a gente tivesse perdido a live. Por quê? Porque a Yara tentou me ligar pelo zap agora. Ai gente, não liga não, que caia a internet. Ela tentou me ligar agora. Mas ela tá na live. Eu acho que ela não tá. Aí tá... A Sandra Camargo falou que tá tudo branco, a rosa caiu, a imagem... Sumiu a imagem, sumiu tudo. Vocês estão me ouvindo? Tá sem imagem, está tudo branco, está sem foco, caiu, sumiu tudo. Nós vamos fazer a parte 2. Elas estão me ouvindo? Então, nós vamos fazer a parte 2, tá? Vamos desligar e começar de novo. Tá, eu vou desligar aqui e fazer a parte 2. Daí vocês entram de novo, tá bom? É porque tentaram me ligar no WhatsApp e eu perdi, infelizmente, a imagem. Tá bom? Já voltamos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.